Olá! Muito bom dia! Brasil! E aí, tudo beleza? Tudo maravilha? Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Mourinho, um jornal cheio de notícias até o fim, edição de sábado, 7 de novembro de 2020. Vamos ao nosso Jets! O Flamengo esteve perto de rescindir com o PP, mas soube que o e-mail ia para o Botafogo... Ih, não! Aqui é naquela coluna de futebol. Desculpa! Eleições dos Estados Unidos. Eleitores de Joe Biden dançam baile de favela para comemorar a virada na disputa presidencial. Eleições americanas. Georgia até a recontagem de votos. Trump não é a pessoa mais importante do mundo, diz Bolsonaro. O pagamento do 13º salário dos servidores sairá no dia 1º de dezembro. Rodrigo Maia diz que Bolsonaro pode copiar Trump ao questionar o resultado das eleições de 2022. Barroso diz que retomar voto impresso seria retrocesso. Urnas são confiáveis. Incêndio atinge o Zinuzina Termoelétrica em Duque de Caxias. Disputa pelo segundo turno para a Prefeitura do Rio se acirra. Na coluna Futebol Esporte Companhia, Tite convoca Pedro para jogos da Seleção Brasileira nas eliminatórias. Flamengo de Arrascaeta é cortado da Seleção Uruguaia. Flamengo esteve perto de rescindir com Pepe, mas soube que meia para o Botafogo e voltou atrás. Fluminense fica muito perto de fechar com os jogadores do Náutico. Botafogo anuncia a contratação técnico. Argentino Ramon Dias. Livre a volta. Diz o Embarador dentro do Aliminar e remarca a eleição do Vasco para Sábado. Vasco segue em busca de reforços antes do fim da Janela Internacional. A caminho do Vasco, o Zagueiro se despede do Portimonense do Randal. Na coluna Gaza de Guri, da Baia, a Fazendeiro. Veja, confira a passagem de Juliano Celi, ou Juliano Celi, pelo Reality. Juliano Celi que foi eliminado na sexta-feira. Pô, não é uma brincadeira de quinta para sexta-feira de A Fazenda, né? Lá pela meia-noite, mais ou menos. Ex-namorado de Raíssa Barbosa é ator pornô. A essa Barbosa que continua em A Fazenda. Continua sendo a pior de A Fazenda. Ouvi uma das piores de A Fazenda. Amigo da Onça espalha boatos sobre o jornalista. A jornalista Aline Mito. Inclusive, eu conheço o trabalho dela na época da TV Bandeirantes. Daí Aline, depois do coração do plano do canal do Anuncio. Babu Santana escreve programação sobre diabetes e consciência negra em seu canal. Provavelmente seu canal no YouTube, né? Casamento de Carol Nakamura será em Cusos. Andressa Suíta parece morena. É, não esquece de ser do Gustavo Lima e você não digo do Gustavo Lima, né? Após ser indiciado, Felipe Neto se defende e diz que é vítima do ódio bolsonarista. Ludmilla grava clipe na Rocinha como poderoso do funk, mas sem a vida. Vá lá em Anitta. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. A Anitta se apresentar no Prêmio Latino 2020 direto dos Arcos da Lava, de Janeiro. Muito bem. Na coluna no Tizab, se é verdade que a FBI encontrou urnas em latas de lixo em Michigan, nos Estados Unidos? Se é verdade que Bolsonaro é um dos soldados mostrados em foto antiga? E ainda, se é verdade que tratamento precoce evita a infecção da Covid-19? No Destaque Bizarro, o americano cria academia ao ar livre só com troncos de árvore. E a última do JA, uma piadinha para levantar do seu astral. E o Jornal André Amorim começa agora. Com essa história de fake news se espalhando, muita gente vem me perguntar. Átila, como que eu faço para identificar o que é fato e o que é fake? Por isso eu resolvi preparar uma espécie de tutorial do que você pode fazer. Primeiro passo, desconfie. Quando chega uma notícia, principalmente das mais impactantes, procure saber de onde veio. É de algum site conhecido ou um órgão oficial que publicou aquilo? Saiu nos principais veículos de comunicação? Segundo passo, confira sempre. Existem plataformas profissionais feitas para checar o que é fake e o que é fato. Dá uma olhadinha lá para cortar caminho. Terceiro passo, é fato ou é opinião? Não tem nada de mal em compartilhar uma opinião honesta, só não pode confundir com fatos concretos. Quarto passo, se é verdade, compartilhe. Compartilhar informação e conhecimento é sempre positivo. O que não se deve fazer é ofender ou espalhar mentiras, combinado? Se for fake news, não transmita. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Só quem faz parte da família está junto para o que der e vier. A Pernambucanas está sempre por perto para te ajudar todos os dias. Desde a hora de fazer as compras até o momento de ajudar com as contas. Tudo para que as famílias brasileiras tenham fôlego para passar por este momento. E saibam que, se apertar, podem contar com a gente. Na dúvida, não compartilhe. Você sabia que nem sempre a desinformação é uma mentira? Quando alguém quer manchar a imagem de outra pessoa ou espalhar um boato, pode compartilhar uma informação verdadeira, mas muito antiga e totalmente fora de contexto. Já imaginou ler uma notícia dizendo que o Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue e de outras doenças, foi erradicado do Brasil? Mentira daquelas, né? Hoje pode parecer absurdo, mas isso já foi verdade. Em 1958, a Organização Mundial da Saúde considerou que o território brasileiro estava livre do mosquito. Por isso, sempre confira a data de tudo o que receber. Na dúvida, não repasse para ninguém. Você é responsável pelo que compartilha. E você aí? É, você mesmo que está me assistindo. Já deu seu like bem gostoso? Não cara, dê, dê o seu like. Assim, você vai fazer o canal André Amorim crescer ainda mais. E fazer o André Amorim ser mais conhecido nas redes sociais e nos meios de comunicação. Certo? Ah, já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí, ó. Canal André Amorim. O canal cheio de vídeos até a fim. Certo? Canal André Amorim, simples assim. Ah, já deu uma bada lá no sininho? Bling, 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 bling! Ó, ativa o sininho para receber as notificações do nosso jornal André Amorim e para os vídeos aleatórios que eu gravo para vocês. que me assistem no canal André Amor, tá bom? E agora, as notícias, por favor. Muito bem, eu sou André Amor e você está no Jornal André Amor, um jornal cheio de notícias até o fim, certo? Ah, você pode acessar as minhas redes sociais, o Instagram, o Facebook, o Twitter e o TikTok, que estão no meu lado esquerdo, no meu canto esquerdo. Muito bem. Eleições nos Estados Unidos. Eleitores de Joe Biden dançam baile de favela para comemorar virada na disputa presidencial. Estadunidenses se divertiram durante um protesto a favor do candidato Biden e pela contagem de todos os votos nas eleições norte-americanas. Em um vídeo que viralizou na internet na tarde desta sexta-feira, os estadunidenses apareceram dançando baile de favela durante um protesto em favor do candidato à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, e pela contagem de todos os votos nas eleições norte-americanas. nas imagens compartilhadas por René Silva e gravadas pela jornalista Luiza Villela, norte-americanos se divertem ao som do funk da MC João. O vídeo foi gravado durante um ato que ocorre na Filadela. no estado, o candidato Biden liderou o número de voz contra o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O estado é um dos decisivos para descobrir quem será o próximo presidente do país. do país. Consegue ouvir isso? Baile de favela na festa aqui, em português? disse a jornalista enquanto gravava o vídeo. Nas redes, internautas brincarem, criaram memes com o vídeo. Uma delas escreveu Biden de favela e outra. O Brasil oferece meme, funk, sistema eleitoral veloz, sus, feijoada. Sinceramente, quem são os Estados Unidos? Não acredito, botaram para tocar baile de favela na filadélfia. Hashtag elections 2020. Hashtag elections 2020. E tem um link, né? Foi o que disse o René Silva, cuja conta no twitter é Eu, como é que é? Arroba EuRené Silva. René com um e só, tá? No final. Muito bem. Eleições americanas. Georgia terá recontagem de votos. Presidente Donald Trump faz, após resultados desfavoráveis na apuração, uma blitz judicial para tentar reverter as perdas que tem tido em alguns Estados. como a Georgia para o seu concorrente democrático. Por volta da uma da tarde desta sexta-feira, Joe Biden aparecia à frente do Presidente Trump, no estado tradicionalmente republicano, com uma vantagem inferior a 1.100 votos. As estatísticas apontam empate de 49,4% dos dois candidatos na Georgia, com 98% das zonas apoiadas. Biden, que já garantiu 253 delegados, lidera na Arizona, com 11 delegados, Georgia com 26, Nevada com 6 e Pennsylvania com 20. Presidente, se confirmar todas as vitórias, alcança a marca de 306 delegados, sendo que 270 são necessários para o triunfo. Trump não é a pessoa mais importante do mundo, diz Bolsonaro. É Deus sempre acima de tudo, completou o presidente. Enquanto os resultados preliminais indicam a tendência de vitória do democrata Joe Biden nos Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira em Santa Catarina que os acontecimentos fora do país interessam para cada um de nós no Brasil, ou melhor, para cada um de nós no Brasil. Durante o evento de formatura da Polícia Rodoviária Federal em Florianópolis, o presidente também voltou a falar em preferências no peito americano. O momento do Brasil ainda é difícil. Assistimos à política externa. Temos nossas preferências e o que acontece lá fora interessa para cada um de nós aqui dentro, disse. Para os nossos formandos da PRF, Bolsonaro mencionou Deus e a necessidade de ter humildade mais de uma vez. Ele citou ainda o presidente norte-americano Donald Trump para quem torce pela reeleição. Bolsonaro disse que o chefe de Estado americano não é a pessoa mais importante no mundo, mas sim Deus. Em certos momentos, somente uma pessoa nos encoraja e nos fortalece. É Deus sempre acima de tudo, disse. Eu não sou a pessoa mais importante do Brasil, assim como o Trump não é a pessoa mais importante do mundo, como ele bem mesmo disse. A pessoa mais importante é Deus. A humildade tem que se fazer presente entre nós, declarou. Bolsonaro também fez elogios ao ministro Jorge Oliveira, da Secretaria Geral, presente no evento e que assumirá vaga no Tribunal de Contas da União . O presidente afirmou que o ministro assumirá o novo cargo por sua competência e por gozar de uma amizade desde há muito para comigo. Apesar de esses conflitos internos na cúpula de ministros em seu discurso, Bolsonaro também destacou que em sua equipe em Brasília todos conversam entre si. Ele exaltou que todos os ministros foram escolhidos por um critério técnico de patriotismo e de ter Deus no coração. Formatura O grupo de mais de 600 formandos da PRF é composto por aprovados remanescentes de um concurso realizado em 2018. Em maio, após pedidos ao presidente, os candidatos foram nomeados por meio de decreto assinado por Bolsonaro com aval do ministro Paulo Guedes da Economia. Em sua fala, o ministro André Mendonça da Justiça e Segurança Pública avaliou a nomeação do grupo como um milagre possibilitado por Bolsonaro e Jorge Oliveira. Também participaram da solidariedade, entre outras autoridades, o ministro Tarcísio de Freitas da Infraestrutura, o senador Jorginho Melo do PL de Santa Catarina, o secretário especial da Pesca, Jorge Seif, além de Flávio Rocha, secretário especial de Ações Estratégicas, cotado, passo meia vaga na secretaria-geral deixada com a saída de Jorge Oliveira. A governadora interina do estado, Daniela Reiner, que está sem partido, também compareceu à solidariedade. Na quarta-feira, dia 4, ela foi recebida no Palácio do Planalto, em Brasília, por Bolsonaro. Desde que assumiu o governo do estado na semana passada, Daniela Reiner tem reforçado seu alinhamento com a gestão de Bolsonaro. Pagamento do 13º salário de servidores sairá no dia 1º de dezembro. Depósito da gratificação natalina para o funcionalismo público será feito junto com a folha salarial de novembro. O funcionalismo público federal receberá a segunda parcela do 13º salário no mesmo prazo dos últimos anos, ou seja, em 1º de dezembro. A informação foi confirmada pelo Ministério da Economia. A pasta afirmou ainda que o valor será pago junto com a folha salarial do mês de novembro. A primeira parcela da gratificação natalina, sem descontos, foi quitada no mês de junho para mais de 1 milhão de vínculos da União. São cerca de 600 mil servidores federais em atividade, 430 mil aposentados e 238 mil pensionistas. Desse total de funcionários ativos, aproximadamente 100 mil estão no estado do Rio de Janeiro. Em relação ao montante que será depositado, o Ministério informou que os valores só serão conhecidos após o processamento, pois no cálculo será feita por ação do saldo, descontando-se o que foi recebido por ocasião das férias ou quando do pagamento da primeira parcela em julho de 2020. Vale lembrar que a maioria dos servidores vinculados ao Executivo Federal recebe pagamento pelo Banco do Brasil ou pela Caixa Econômica Federal. Previsões do município e estado do Rio Já no estado e no município do Rio de Janeiro, que sofreu impacto financeiro com a pandemia do novo chorão Navarro, ainda não há um calendário fechado de pagamento do 13º, porém há sinalizações. Para os servidores fluminenses, a garantia de uma data do pagamento está cada vez mais próxima, como a coluna antecipou em 2 de outubro. Algumas medidas econômicas viabilizaram a recuperação de pernas de receita que o estado teve durante a Panda-EMIA. Nos bastidores, a sinalização é de que o crédito pode sair em dezembro. A Prefeitura do Rio, por sua vez, vem informando que trabalha para pagar o 13º salário dos servidores conforme a legislação vigente, ou seja, até dezembro deste ano. A lei prevê que o depósito seja feito até 20 de dezembro. Rodrigo Maia diz que Bolsonaro pode copiar Trump ao questionar o resultado das eleições de 2022. O presidente da Câmara avalia que judicialização no Brasil pode se espelhar no que está acontecendo no pleito dos Estados Unidos. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio, avalia que o presidente Jair Bolsonaro, atualmente sem partido, pode seguir o comportamento de Donald Trump e questionar o resultado das eleições de 2022 no Brasil. O comentário foi feito pelo deputado Antilive nesta sexta-feira, dia 6. De acordo com o parlamentar, o governo federal tem cerca de seis meses de implementação de medidas econômicas que definirão o restante do mandato de Bolsonaro. Em relação a 2022, temos de esperar seis meses. Temos de entender as decisões do governo. Os próximos seis meses de governo serão decisivos para o fortalecimento e o enfraquecimento. Somado a isso, estamos vendo nos Estados Unidos como os mais radicais trabalham no processo eleitoral, o que pode ser um espelho para o Brasil. O centro precisa procurar um caminho. Tem convergência com a parte liberal da economia do governo Bolsonaro, mas divergência com outras pautas, disse. Maia ainda comentou que, dependendo dos rumos da economia, Bolsonaro pode terminar o mandato enfraquecido, abrindo espaço para um número maior de candidatos. A gente deve e pode avançar na mudança do sistema eleitoral. O fim das coligações será impacto em 2022. Podemos construir um acordo para caminhar para um sistema misto. O Brasil é um país continental. Tem chance de poder avançar, afirmou. Barroso diz que retomar voto impresso seria retrocesso. Urnas são confiáveis. Declaração foi feita um dia após o presidente Jair Bolsonaro defender a adoção de voto em papel. Um dia após o presidente Jair Bolsonaro defender a adoção do voto impresso, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, voltou a chamar a proposta de retrocesso. As urnas eletrônicas são confiáveis. O problema delas é o custo. Declarou Barroso nesta sexta-feira, dia 6, durante o 8º Fórum Liberdade e Democracia em Vitória no Espírito Santo. Sem citar a fala de Bolsonaro, o ministro repetiu que a época de fraudes em após ações de votos foi superada no Brasil e reforçou sua posição favorável à adoção do voto distrital misto. O presidente do TSE já havia defendido as urnas eletrônicas, embora pondeia sobre seu valor elevado e a mudança do sistema eleitoral durante live promovida pelo Plotcast Político em mês 3 de outubro. Para reduzir o gasto público com o sistema eleitoral, o TSE trabalha em torno de um projeto para possibilitar eleições digitais, de acordo com Barroso, de preferência utilizando o dispositivo móvel de cada um. Estamos estudando. Eleições americanas Em meio à reta final da apuração de votos nos Estados Unidos, Barroso evitou como para os sistemas eleitorais, brasileiro e americano. Não tem a pretensão de ter algo a ensinar. O que eu acho é que precisamos mudar para o sistema distrital misto com urgência, afirmou no evento. Duque de Caxias Incêndio atinge usina termoelétrica em Duque de Caxias. Bombeios foram acionados para a região. Bombeios e agrupamentos de operações com produtos perigosos atuam no combate a um incêndio que atinge uma termoelétrica em Duque de Caxias. Os militares foram acionados no início da tarde desta sexta-feira. As chamas atingem a usina termoelétrica governo do Leonor Brizola, antiga Termo Rio, no bairro de Campos Elíseos. A fumaça preta pode ser vista de outros bairros na cidade da Baixada Fluminense. Segundo a corporação, não há informações feios. O espaço foi inaugurado em maio de 2006 e, segundo a Petrobras, tem capacidade para produzir até 400 soneladas horas de vapor, energia suficiente para abastecer uma cidade com 4 milhões e meio de habitantes. Disputa pelo segundo turno para a prefeitura do Rio se acirra. Com a margem de erro da última pesquisa divulgada de 3 pontos percentuais, Benedita, Crivella e Marta Rocha estão tecnicamente empatados. Eduardo Paes lidera em todos os levantamentos. Em meio à impopularidade do prefeito Marcelo Crivella, do Republicanos, rejeitado por 55% da população, de acordo com a mais recente pesquisa Ibope, a disputa por uma vaga no segundo turno caioca se acirrou nas últimas semanas. Pelo levantamento divulgado na última sexta-feira, Crivella tem 14... Ah não... Essa aí já... Essa notícia eu já... Eu já... Eu já... Eu já falei no... Essa notícia eu já... Eu já... Eu já... Essa pesquisa eu já falei na edição passada do JA. Vamos lá... Vamos pesquisa datafolha. Pesquisa datafolha no Rio de Janeiro. Eduardo Paes 31%, Crivella 15%, Marta 13%, Benedita 8%, Luiz Lima tem 5%, Renata Souza e Bandeira de Melo 3%, Paulo Messina, Clarice Gautinho, Silvio Garcia e Fred Luz 1%. Levantamento foi feito nos dias 03 e 04 de novembro. Pesquisa datafolha divulgada nesta quinta-feira, dia 5, aponta os seguintes percentuais de intenção de voto para a Prefeitura do Rio nas eleições de 2020. Eduardo Paes do Democratas 31%, Crivella do Republicanos 15%, Crivella do Republicanos 15%, Marta Rocha do PT 13%, Bené do PT 8%, Luiz Lima do PSL 5%, Renata Souza do PSOL 3%, Bandeira de Melo da Rede que também tem 3%. Paulo Messina do MDB, Clarice Garotinho do Prois, Silvio Garcia do PSTU e Fred Luz do Novo 1%. Gloria Luisa do PSC, Suê Jaidar do PMB tiveram menos de 1%. Henrique Simonar do PCO não foi citado. Em relação ao levantamento anterior, datafolha divulgada em 22 de outubro, Eduardo Paes subiu de 28% para 31%. Crivella foi de 13% para 15%, Marta Rocha se manteve com 13%, Bené caiu de 10% para 8%, Luiz Lima subiu de 4% para 5%. Renata Souza caiu de 5% para 3%. Eduardo Bandeira de Melo se manteve com 3%. Paulo Messina subiu de 0% para 1%. Clarice Garotinho se manteve com 1%. Mesmo resultado do Silvio Garcia, que se manteve com 1%. A mesma coisa do Fred Luz também se manteve com 1%. Gloria Luisa caiu de 1% para 0%. E Suê Jaidar também se manteve com 0%. Henrique Simonar não foi citado nas duas últimas pesquisas. Os indecisos foram de 3% para 2%. E os brancos ou nulos foram de 17% para 16%. Os destaques por segmento. Se uma pesquisa, Eduardo Paes obtém as maiores vantagens entre os mais velhos, 40% ante 14% de Crivella e 12% de Marta. Entre os mais ricos, 36% contra 16% de Marta e 10% de Crivella. Entre os católicos, 41% ante 12% de Marta e 10% de Crivella. Aposentados, 47% contra 14% de Crivella e 10% de Marta. E entre os que reprovam o governo de Jair Bolsonaro, que atualmente está sem partido, 34% ante 3% de Crivella e 14% de Marta. Simulações de segundo turno. O Datafolha também simulou 3 cenários de segundo turno. Confio nos números. Eduardo Paes, 53%. Crivella, 25%. Brancos e Nus, 21%. Não sabem, 1%. Eduardo Paes, 44%. Marta Rocha, 38%. Brancos e Nus, 16%. E não sabem, 2%. Eduardo Paes, 48%. Bené, 27%. Brancos e Nus, 24%. E não sabem, 1%. Rejeição. A pesquisa também perguntou em quem os eleitores não votariam de jeito maneira nenhuma. Os percentuais foram os seguintes. Crivella, 57%. Eduardo Paes, 33%. Bené, 30%. Claíssa Garotinho, 29%. Silvio Garcia, 13%. Delegada Marta Rocha, 11%. Luiz Lima, 11%. Paulo Messina, 8%. Fred Luz, 7%. Renata Souza, 6%. Gloria Luiza, 6%. Suiz Jaidar, 6%. Eduardo Bandeira de Melo, 6%. Henrique Simonar, 5%. Rejeita todos. Não votariam em nenhum, 4%. Não sabem ou não responderam, 2%. E poderia votar em todos, 1%. Pesquisa espontânea. O Datafolha também tratou da intenção de voto ser espontânea. Quando o eleitor diz em quem vai votar sem ter os nomes dos candidatos apresentados. Confie nos resultados. Eduardo Paes, 22%. Crivella, 11%. Marta Rocha, 8%. Bené, 5%. Luiz Lima, 3%. Renata Souza, 2%. Bandeira de Melo e Fred Luz, 1%. Outros, 3%. Brancos e Nus ou Nenhum, 16%. Não sabem ou não responderam, 29%. Não votam, não vai votar ou vai justificar o voto, 0%. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e pelo Jornal Folha de São Paulo. Sobre pesquisa. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Quem foi ouvido? 1.064 eleitores da cidade de Rio de Janeiro. A pesquisa foi feita nos dias 3 e 4 de novembro. O número de identificação à justiça eleitoral, RJ 02176 de 2020. O nível de confiança utilizada é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratar em um atual momento eleitoral, considerando a margem de erro. Tite convoca Pedro para jogos da Seleção Brasileira nas eliminatórias. Apesar da decisão do treinador, Neymar não foi desconvocado. O atacante Pedro do Flamengo foi convocado por Tite para os próximos compromissos da Seleção Brasileira pelas eliminatórias contra Venezuela e Uruguai. No entanto, apesar da decisão do treinador, Neymar saiu convocado e o Brasil terá 24 jogadores para os próximos compromissos que acontecem nos dias 13 e 17 de novembro. Tem contato frequente com o médico PSG e sabemos das condições físicas do Neymar desde o dia de sua lesão na UEFA Champions League. Acreditamos que com uma semana intensiva de tratamento e com a estrutura do Centro de Excelência na Granja Comelari, temos a possibilidade de recuperação para o segundo jogo. Vamos acompanhar de perto sua evolução, afirmou o médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar. Neymar não terá condições de entrar em campo na partida contra a Venezuela e será substituído por Pedro. Na partida contra o Uruguai, o jogador do PSG tem chances de poder entrar em campo e defender o Brasil. Entendemos que para essa situação precisávamos alinhar com o PSG a permanência do Neymar na lista de convocados. Sabemos da preocupação do clube com a lesão, mas manifestamos nossa intenção de avaliar de perto a evolução do jogador. Confiamos muito em um trabalho integrado com o nosso departamento médico. E o Tite foi enfático em dizer para o Leonardo que jamais arriscaria a saúde de qualquer atleta por ele convocado, explicou Júlio Paulista, coordenador da Seleção. A Seleção Brasileira lidera as eliminatórias para a Copa do Mundo da FIFA do Qatar de 2022, com 6 pontos e 9 gols marcados. No dia 13 de novembro, pela terceira rodada da competição, o Brasil receberá a Venezuela no Morumbi em São Paulo. Quatro dias depois, em Montevidéu, o adversário será o Uruguai no Estádio Centenário. Flamengo de Arrascaeta é cortado da Seleção Uruguaia. Com o joelho machucado, o Merro Bruneiro foi removido da lista do treinador Oscar Tabáez. O meia da Arrascaeta do Flamengo foi cortado da lista de convocados da Seleção Uruguaia para os jogos nas eliminatórias contra Colômbia e Brasil. O jogador ainda se recupera de uma lesão no joelho e por isso ficou fora da lista do técnico Oscar Tabáez. Confira abaixo a lista dos convocados para a Seleção Uruguaia. Confira abaixo a lista dos convocados para a Seleção Uruguaia. O jogador ainda se recupera de lesão no joelho e há dúvida para o Atlético Mineiro e Flamengo. O Flamengo pega o Atlético Mineiro no domingo às 6h15 da tarde pela vigésima rodada do Campeonato Brasileiro em Belo Horizonte. e a chance de Arrascaeta viajar com a delegação é bem pequena. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Os jogadores com o caso da Seleção Uruguaia. Rodrigo Munhoz, Martim Silva e Martim Campanha. Diego Godin, Sebastián Coates e José Maria Jiménez. Agustin Oliveiros, Martim Cáceres e Damián Suárez. Matias Viña. Mauro Arambari. Lucas Torreira. Federico Valverde. Rodrigo Betancur. Marigan Nandes. Nicolás de la Cruz. Brian Rodríguez. O Brian Rodríguez, como que? Diego Grossi. Jonathan Rodríguez. Luis Suárez. Maximiliano Gomes. Darwin Núñez. Darwin Núñez. E Edinson Cavani. O técnico é Oscar Tavares. Muito bem. Flamengo esteve perto de rescindir com Pepe, mas soube que Meia ia para o Botafogo e voltou atrás. Meia tem contrato com o Rubro Negro até dezembro deste ano e não terá vínculo renovado. Alvinegro mantém interesse no jovem e aguarda Janeiro para contratá-lo. Pepe do Flamengo esteve próximo de se transferir para o Botafogo. Os empresários que cuidam da carreira do jogador acertaram a ida do jovem para o Alvinegro e tentaram, antes esta semana, a rescisão contratual do Meia para que ele pudesse ser inscrito pelo time de General Severiano até esta sexta-feira. Mas, quando a cúpula rubro-negra soube que o futuro da Tetra seria o rival, voltaram atrás. E vão mantê-lo até o final de 2020, quando chega o fim do compromisso entre as partes. Quem estava no comando da negociação no lado do Botafogo foi o gerente de futebol Túlio Lustosa. O dirigente Alvinegro, em conversas com Bruno Spindel, o diretor executivo do Flamengo, tentou convencê-lo de que rubro-negro, ao não rescindir com o Pepe, estaria apenas atrasando a vida do Meia, que ficará livre a partir do dia 1º de janeiro de 2021. Além disso, ele propôs ceder parte dos direitos econômicos ao rubro-negro, para que tenha direito em uma futura venda. O jogador já deu o ok para o time de General Severiano e a tendência é que assine com a equipe no começo de 2021. A reportagem tentou contato com Bruno Spindel, mas o diretor do Flamengo não retornou às ligações. Bruno Lustosa, gerente do Botafogo, confirmou o interesse no atleta, mas evitou dar detalhes da negociação. Pepe é cria da base do Flamengo, fez parte do elenco campeão na Libertadores brasileiro em 2019, mas atualmente está sem espaço no time de Lumenach. em 2020, o mês de 22 anos, entrou em campo apenas 5 vezes e não marcou nenhum gol. Em 2018, emprestado ao Portimonense de Portugal, o jovem disputou 26 partidas e marcou 8 gols. Fluminense fica muito perto de fechar com os jogadores do Náutico. Atletas vão ser emprestados ao Clube Caioca. O Fluminense está muito perto de fechar a contratação de dois jogadores do Náutico. O zagueiro Rafael Ribeiro e o volante Vagninho serão emprestados ao Clube Caioca. Os dois vão dar ao Tricolor a opção de compra de 50% dos jeitos econômicos. As informações são do portal ge.globo, que é o site do Globo Esporte. O empréstimo de Vagninho, de 20 anos, será até junho do ano que vem. O jogador vai chegar ao Tricolor nos próximos dias e, em primeiro momento, integrará o grupo sub-23 que disputa o Brasileiro de aspirantes. Depois, caso ele tenha boas atuações, poderá ter oportunidades no elenco principal. Em relação ao Rafael Ribeiro, de 24 anos, ainda não foi definido como será a possibilidade de compra pelo Fluminense. O Náutico propôs divisão em cinco vezes, enquanto o Tricolor deseja pagar em até dez parcelas. O zagueiro só chegará em 2021, após o fim da disputa da série B pelo Náutico. Vagninho tem dez jogos nesta temporada pelo Náutico, sendo cinco deles como titular. O zagueiro Rafael Ribeiro disputou 25 jogos este ano, 23 como titular e tem um gol. Os dois jogadores são considerados promessas da base do clube pernambucano. Botafogo anuncia a contratação do técnico argentino Ramon Dias. Novo treinador esperado para chegar ao Rio no próximo sábado. Botafogo é mais um time a apostar em um técnico estrangeiro para a sequência do Campeonato Brasileiro. No fim da noite desta quinta-feira, o clube anunciou a contratação do argentino Ramon Dias, nome escolhido pela diretoria para substituir Bruno Lazzarone, desligado recentemente. Ramon Dias é esperado para chegar ao Rio no próximo sábado. Ele estava sem clube desde setembro, quando deixou o comando do Libertá do Paraguai. Agora, em 61 anos, vivenciará sua primeira experiência no futebol brasileiro. O argentino não era o primeiro nome na mira do Botafogo. Antes, o clube havia buscado a contratação do venezuelano no Cesar Farias, mas desistiu diante da recusa da seleção da Bolívia para liberar o treinador. Os nomes de Alexandre Gallo e Ramon Menezes também chegaram a ser especulados. Dias será o quarto técnico do Botafogo em 2020. O clube iniciou a temporada sob o comando de Alberto Valentin, desligado em março e substituído por Paulo Tuori, que caiu em setembro. Na sequência, então, foi a vez de Bruno Lazzarone, que permaneceu por apenas um mês no cargo. O novo técnico do Botafogo é um nome histórico como jogador do River Plate e também da seleção argentina, tendo participado da Copa do Mundo de 1982. Ele também dirigiu diversos clubes no seu país, como o próprio River, sendo campeão da Copa Libertadores de 1996, o San Lorenzo e o Independiente. Ainda possui vasto currículo internacional, tendo trabalhado à frente da seleção do Paraguai. Como só vai chegar ao Rio no sábado e precisar ter o seu contrato regularizado, Dias não deve comandar o Botafogo no dia seguinte na partida diante do Bahia em Salvador pelo Campeonato Brasileiro e vai tentar ajudar o time a evitar o rebaixamento. Está na 14ª colocação. Revia à volta. Desembargador derruba a liminar e remarca a eleição do Vasco para sábado. Votação será realizada de forma presencial em São Januário, que se organiza para receber os sócios. Conhecido pelas históricas viadas em campo, o Vasco vivenciou uma revia à volta nos bastidores políticos nas últimas horas desta sexta-feira. Adiada para o dia 14, no formato online, a eleição que definirá o próximo presidente do clube foi remarcada para este sábado, em São Januário, de forma exclusivamente presencial, após o desembargador Camilo Ribeiro e Rullier tentar derrubar a liminar obtida pelo presidente da Assembleia Geral, Faues, Mussa. O movimento teve como autores Roberto Monteiro, presidente do Conselho Deliberativo do Vasco, e o advogado Luiz Roberto Levenciano, o candidato à presidência no pleito. Nas redes sociais, Levenciano comemorou a vitória judicial. Um bom advogado é o que confia e acredita na justiça. Aguardo você no Vasco amanhã, eleitor. Para a vitória. Vai dar Vasco. Amanhã, quer dizer, no caso, sábado. Os defensores da eleição presidencial reforçaram o cumprimento do estatuto social do clube, que não prevê a realização de eleição virtual. Com a aval da Secretaria Municipal de Saúde do Rio, o Vasco assumiria o compromisso de seguir a risca. Todos os protocolos sanitários especificados pelas autoridades em meio ao plano da EMEA do Novo Chorão da Várias. Em busca da reeleição à frente da presidência administrativa do Vasco, Alexandre Campello tem como adversários Jorge Salgado, Luiz Roberto Levenciano, Sérgio Frias e Júlio Brandt. O Vasco segue em busca de reforços antes do fim da janela internacional. O clube procura trazer mais um meio armador para o lugar de Bruno César e um atacante do lado de campo após a saída de Guilherme Paredes. Janela se encerra no próximo dia 9. O Vasco segue em busca de reforços para o restante da temporada. Desde a saída de Bruno César, que foi emprestado ao Pena Fiel de Portugal, a direção do clube pretende preencher a lacuna, deixada na criação do meio campo. Além de um armador, uma peça de reposição para o atacante segue em pauta, suprindo a janela de transferências internacionais, que se encerra no próximo dia 9. Um dos nomes pretendidos pelo gigante da colina se trata do jovem Maximiliano Lovera, do Olympiacos. Maximiliano Lovera. O argentino viria para ocupar a vaga deixada por Guilherme Paredes, que retornou ao Tajeres. Porém, apesar do desejo de contar com o jogador por empréstimo até o final de 2021, os europeus não pretendem negociá-lo. A informação foi divulgada inicialmente pelo site grego Sport24. Na temporada passada, o Olympiacos contratou o atleta de 21 anos por 3 milhões de euros junto ao Ursaio Central, da Argentina. Ele é um atacante que atua pelos lados e já teve passagem pela seleção de base. Em 2019, o jogador disputou 29 partidas pela equipe grega e marcou dois gols. Outro nome ventilado pela direção vascaína foi o de Jason Guzman, do Enligado da Colômbia. O Cruz Maltino apresentou uma proposta de empréstimo até o final de 2021 pelo jogador de 22 anos. Contudo, os colombianos recusaram a proposta e desejam apenas vendê-lo de forma definitiva, conforme foi divulgado inicialmente pelo canal Lucho Silveira. O interesse inicial do Vasco era trazê-lo para o empréstimo e seguir o mesmo modelo de negociação realizado com o atacante Gustavo Torres, do Atlético Nacional de Medellín. O colombiano assinou o contrato até o fim de 2021 e o Clube Caioca tem a opção de compra. A direção aguarda o nome do atleta ser divulgado no BID para que ele possa estrear. Revelado pela equipe colombiana, Jason Guzman é meia de origem, uma posição em que o Vasco apresenta carência em seu elenco. Ele subiu aos profissionais em 2017 e desde então é titular. Durante a temporada, o atleta disputou 17 partidas e balançou às vezes em 6 oportunidades. Além de Guzman, o Vasco tentou o jovem Patrick, do Grêmio de 21 anos. Porém, a negociação se arrastou e parece improvável que o atleta defenda as cruzes do clube nesta temporada. Já o meia atacante ganês, Latif Blessing, não foi liberado pelo Los Angeles FC, dos Estados Unidos, assim como não houve acordo pelo lateral direito ponto equatoriano Antonio Valencia. Para a posição, a equipe tem o argentino Martín Benítez, um dos grandes destaques desta temporada. Na última quarta, o diretor do Gigante da Colina chegou a um acordo com o Independiente da Argentina pelo meia para realizar a compra do atleta em breve. Por fim, a equipe de Ricardo Sapinto também se reforçou na defesa ao trazer os perientes até ao direito Léo Matos, que fez a sua estreia no domingo. A caminho do Vasco, o zagueiro se despede do Portimonense de Portugal. Indicado pelo técnico Ricardo Sapinto, o Jadson, de 29 anos, é aguardado sábado no Rio. Há oito rodadas sem vencer no Campeonato Brasileiro, o Vasco corre contra o tempo, aproveitar os últimos dias de abertura da janela de transferência, que encerra na próxima segunda-feira. Nesta sexta-feira, o clube acertou com o zagueiro Jadson, de 29 anos. Ex-capitão portimonense de Portugal, o defensor chega ao Rio neste sábado para realizar exames com aval técnico Ricardo Sapinto. A informação foi inicialmente divulgada pelo GE. Depois de cinco anos na Europa, Jadson está empolgado com a chance de voltar para casa. Carioca, o zagueiro iniciou a carreira no América e teve uma passagem pelo bom sucesso antes da transferência para Portugal, em 2015. Pelas redes sociais, ele se despediu da torcida, mas empolgado com a nova fase. Jadson é o quarto reforço do Vasco para a sequência da temporada. Antes dele, chegaram o volante argentino Leonardo Hill, ex-Aulite Had, da Arábia Saudita, o lateral direito Leo Matos, ex-Paoc, da Grécia, e o atacante colombiano Gustavo Torres, ex-Atlético Nacional da Colômbia. Em período de observação, o atacante angolano Toco Felipe está regularizado e à disposição. Contra o relógio, a diretoria tenta o empréstimo do atacante argentino Maxi Louveira, do Olympiacos, da Grécia, e tentou contratar sem sucesso o apoiador Jason Guzman, do Ebingaro, da Colômbia. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. A Fazenda De Gui da Baia, a Fazendeiro, confia a passagem de Juliano Célia pelo reality. Após disputar a preferência do público com Matheus e Thaís, o aprisionador foi oitavo eliminado em A Fazenda 12, com 29,43%. O apresenador e jornalista, o bike repórter, Juliano Célia, foi oitavo eliminado de A Fazenda 12. O peão recebeu apenas 29,43% dos votos, em uma roça que disputou com Matheus e Thaís. O participante teve muitas fases dentro do reality. Amizades, intrigas, estratégias e muito fogo no feno. Então, acompanhe como foi a trajetória de Juliano no programa. Ah, não, isso aí é... Aí você vai saber na matéria do R7, no site do programa A Fazenda, né? A Fazenda, aliás, www.r7.com.br A Fazenda. Aí você vai procurar pela matéria. De Guri da Baia, Fazendeiro. Veja a passagem de Juliano Célia pelo reality. Muito bem. Ainda em A Fazenda, porém, na parte externa, né? Ex-namorado de Raíssa Barbosa, da PO, Raíssa Barbosa, é ator pornô. Na coluna da Fábio Oliveira, Vitor Ferraz faz lives com conteúdos impróprios para menores. Essa coluna que ninguém lê, descobriu que Raíssa Barbosa, que atualmente está confinada em A Fazenda, aliás, já namorou o ator pornô, Vitor Ferraz. O rapaz ficou conhecido na internet durante a pandaemia do North Shore na Bairros, após inovar, digamos, de forma bem inusitada, com a transmissão de lives pornográficas no aplicativo. As lives continham conteúdos impróprios para menores, incluindo o sexo ao vivo, o que deixava alguns internautas em polvorosa com as imagens. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, de O Dia, é exclusivo. A Amigo da Onça espalha boatos sobre o jornalista. A Aline Midley é alvo de fofocas nos bastidores da Globo News, no Rio. A Aline Midley precisa abrir os olhos, pois tem gente querendo puxar o pé da jornalista. A Amigo da Onça não vem espalhando que ela tem tentado passar a perna em Marcelo Código e Maria Beltrão. Acontece que a coluna soube que, na verdade, a Aline foi transferida para o Rio de Janeiro, já que a direção da Globo News quer prepará-la para alçar novos voos. Atual substituto no jornal Hoje e no Hora 1, Marcelo Cosme será levado para a Globo Aberta, em definitivo. Com sua saída, existe a possibilidade de Aline ocupar essa vaga. Ao contrário dos voos que circulam no meio, a jornalista não foi barrada por Andréia Sadia na apresentação de um especial de política. Apesar de estar em alta, tanto na Rede Globo quanto na Globo News, Andréia, que está grávida de gêmeos, não tem esse poder de veto. Antônia Fontenelle passeia na ola com um novo namorado. A apresentadora vive um romance com um rapaz chamado Chia. Ainda é a coluna da Fábio Oliveira, Babu Santana. Estreia e programação sobre diabetes e consciência negra em seu canal. Ator terá a participação de sua amiga Thelminha, campeã do BBB20. Babu Santana, que recentemente foi escalado para mais um projeto na Globo, o Fala as Negras, onde interpreta Muhammad, está também gravando a novela Salve-se Quem Puder, com a estreia prevista para o ano que vem, que é a novela das sete da Globo. Além do sucesso na TV, o artista tem seu canal no YouTube e, para este mês, irá realizar um projeto especial voltado ao Dia Mundial de Jabez e Dia da Consciência Negra. A estreia é no próximo domingo, às oito horas da noite. Em seu famoso quadro de entrevistas, fechado com o Paizão, o ator conversa com diversas personalidades e, em novembro, irá dialogar com artistas que convivem com o diabetes, além de apresentar ao público múltiplos conteúdos sobre gratitude, representatividade e consciência racial. Ao lado do ator, para o lançamento deste especial, está Thelminha, médica e vencedora do BBB. Em uma conversa intimista, descontraída e cheia de conhecimento, Babu e Thelma falarão sobre o que é diabetes, como está sendo a rotina do Babu após o diagnóstico, além dos desafios de ser médica no Brasil. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, casamento de Carol Nakamura será em Buzos. A cerimônia acontecerá à tarde em um hotel badalado na região. No próximo dia 29, ou melhor, no próximo dia 19, Carol Nakamura sobe o altar. O vestido de Carol é um modelo simples, já que a cerimônia para o Brasil é o responsável pelo terno que Guilherme Leonel usará na boda. O vestido de Carol é um modelo simples, já que a cerimônia para 40 pessoas acontecerá à tarde. A decoração contará com origamis, que fazem parte da cultura japonesa, descendência de Nakamura. O sol será no estilo naked cake. O filho adotivo do casal levará as alianças para o altar. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, Andressa Suíta aparece morena. Ex-mulher de Gustavo Lima postou um vídeo em seu Instagram. Na noite de quinta-feira, dia 5, Andressa Suíta apareceu morena nas redes sociais. Acredite no poder da mudança. Confie, siga em frente. Sabe por quê? O melhor ainda está por vir. Seja você sua melhor versão. Postou ela que divulgou um vídeo em que surge com um novo visual que ficou a cargo do Harry Stylist. Maio Henrique. Ainda na coluna da Fábio Oliveira? Não? Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lembrar que este é o seu jornal André Mourinho, um jornal cheio de notícias até o fim. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, ex-BB, surpreende os fãs ao aparecer mais forte e mais barbudo. Caizar Dadur mostra o novo visual. Caizar Dadur surpreendeu os fãs ao aparecer exibindo seus músculos em frente ao espelho do banheiro de sua casa nesta sexta-feira, dia 6. Mas o visual novo não parou por aí. O ex-BB está mais barbudo do que nunca. E deixou um recado para os internautas na legenda. Bom dia. Você tem três escolhas na vida. Desistir, ceder ou dar o melhor de si. Faça sua escolha. Muito bem. Guimê lança hit voltado para o pop e marca a nova fase da carreira. Fluindo chegou às plataformas digitais nesta sexta-feira, dia 6, acompanhada por um clipe. O single Fluindo é o primeiro passo de uma era mais pop do cantor Guimê. A canção foi lançada nesta sexta-feira, dia 6, e chega às plataformas digitais, acompanhada por um clipe super colorido e estético. O marido de Lecha considera a música como parte de uma nova página em sua história. Depois de dez anos de carreira, eu optei por descansar um pouco, parar de fazer alguns lançamentos e reorganizar o time, a equipe, a casa, para trazer uma música inovadora. Mantendo a minha essência, mas indo a outros lugares e trazendo inovação para a minha arte. Fluindo é o resultado disso, com grandes parceiros que têm trabalhado nesse projeto comigo, como Dogs, que assinam a produção desse single. É também o nosso primeiro videoclipe, com a direção criativa assinada pelo BPM com Paulo Pimenta. Estou muito orgulhoso. A meta sempre é alcançar o máximo de corações possíveis, com alegria, felicidade e boas energias, declara o cantor. Noiva de latino passa por cirurgia e cantor a acompanha. Rafaela Ribeiro irá se submeter a um procedimento na garganta no hospital Albert Einstein. Latino tirou uma folga na agenda de compromisso para viajar a São Paulo com a noiva Rafaela Ribeiro, que vai passar por uma cirurgia nessa sexta-feira dia 6. Quer dizer, já passou por uma cirurgia nessa sexta-feira dia 6 no hospital Albert Einstein. A advogada vem trabalhando há um tempo, um problema na garganta, que acabou se agravando após ela ter sido contaminada com a Covid-19. Isso causa dor, cansaço na região do pescoço, que é a garganta, e um desgaste para falar muito grande, chegando por inúmeras vezes a ficar afônica. Tem um cisto e edemos pela garganta. Não é algo simples. Um desafio enfrentado por mim e pela equipe médica, que me tranquiliza e me dá todo o suporte neste momento. Dentre eles, o médico, o otorrinolaringologista, Dr. Reinaldo Yazaki, a quem eu tenho enorme gratidão e respeito. Estou muito confiante que tudo vai passar e o resultado serve surpreendente, disse Rafa a coluna. Esta colunista torce para que a cirurgia da advogada seja um sucesso. Ainda na coluna da Fabi Oliveira, de O Dia, o goleiro do Flamengo termina noivado às vésperas do casamento. O casamento estava marcado para o início de 2021, mas foi adiado por causa da panda Emi. A coluna levou um susto quando soube que o Gusto Souza, goleiro do Flamengo, não está mais noivo. Ele e a farmacêutica Natácia Brito terminaram o compromisso para a surpresa de amigos próximos. No perfil de ambos no Instagram, inclusive a descrição do noivado foi até apagada. A notícia pipocou nesta quinta-feira dia 5, que a coluna confirmou o fim do relacionamento no início da noite com uma pessoa ligada ao jogador. O casamento estava marcado para o início de 2021, mas foi adiado por causa da panda Emi do Chouro Nova Iros. A nova data ainda não tinha sido divulgada, mas os noivos já estavam decorando a casa em Vargem Grande na zona oeste do Rio. E até fizemos um ensaio pré-casamento em setembro. Vale ressaltar que os dois não apagaram os cliques juntos nas redes sociais. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, erros no DNA de Dudu do Palmeiras faz a ex-recorrer do Rio do Estado. Sacha Cristine quer saber se um menino de 8 anos é filho do Meia, que atualmente defende o álice do Raíl do Catar, emprestado pelo Clube Brasileiro. Depois de 3 anos lutando na justiça e extrajudicialmente para conseguir um exame de DNA do jogador Dudu do Palmeiras, Sacha Cristine finalmente conseguiu que o craque passe de enrolar e realizar seu exame para saber se é ou não pai de seu filho de 8 anos. No entanto, o embrólio, que tinha tudo para terminar após Dudu concordar com o DNA, ganha um novo capítulo após o resultado do exame. O Meia atualmente defende o Aldo Raíl do Catar, emprestado pelo Clube Brasileiro. O DNA aponta que Dudu não é pai do filho de Sacha, mas alguns erros no documento e situações diferenciadas, como o prazo de entrega do resultado excessivamente mais longo, fizeram a defesa de Sacha recorrer. O laboratório foi notificado pela justiça sobre os erros apontados pelos advogados da Mineira, entre eles, datas equivocadas e problema com o nome do suposto pai, Dudu. O judiciário deu prazo de quase uma semana para que o laboratório se manifestasse sobre os erros. No entanto, mais de um mês depois da notificação, Sacha ainda não teve uma resposta. Além dos erros, o resultado do exame ainda demorou um mês e meio para ser entregue, quando o comum é sair em até uma semana. Sacha se relacionou com Dudu quando ele ainda atuava pelo Cruzeiro. Na época, ela estava recém-separada de seu falecido ex-marido, mas chegou a reatar o casamento após viver um afer com o atleta. Justamente por isso, a moça não afirma com todas as letras que Dudu é o pai da criança. Ainda na coluna da Fabi Oliveira, morre o pai do cantor Léo Santana, seu loival infartor. Morreu na noite desta quinta-feira, dia 5, o pai do cantor Léo Santana, loival Cupertino de Santana, de 68 anos, em Salvador. Seu loival, que deixa a esposa, três filhos e um neto, faleceu de um infarto culminante por volta das 11 horas da noite em sua casa. O sepultamento foi nesta sexta-feira, dia 6, reescrita à família, seguindo as normas. Fernanda Rodrigues dá mais detalhes sobre a traição de André Marques. Ela contou aos seus seguidores que as coisas se resolveram após conversarem sobre o Flácaro. Após revelação de que foi traída por André Marques no que história é essa por chá, a apresentadora Fernanda Rodrigues deu mais detalhes sobre o desenrolar da história. Ela contou aos seus seguidores que, após flagrar o apresentador beijando outra, conversou com o, na época, namorado, e as coisas se resolveram. A gente conversou. Ele ficou triste, se arrependeu, pediu desculpas. Ele sofreu também. Não só eu. Depois a vida seguiu. A gente amadureceu. Diz Fernanda em vídeo nos stories do Instagram. Na publicação, ela escreveu. A gente é muito novo. A gente erra. Depois amadurecemos. Viramos amigos. E nos divertimos com essa história. Eu amo ele. No programa apresentado por Fábio Porchat, Fernanda relatou que tinha 16 anos, quando se relacionou com o meu chá, André Marques, na época de uma leção. Segundo ela, o apresentador disse que faria uma viagem para a Fortaleza, para um trabalho numa micareta. De repente, mostrou o trilho elétrico onde André estava. E aí, identifiquei ele. De repente, ele começou a falar no ouvido de uma moça. De repente, ele começou a chavecar a moça. De repente, ele bijou a moça. Quem já na vida assistiu ao vivo a própria traição? Contou. Ludmilla grava clipe na Rocinha, com poderosas do funk, mas sem Anitta. Rainha da Favela é o nome da nova música da cantora. Com a camisa seleção brasileira e short preto, a cantora Ludmilla chegou à Rocinha e causou o maior rebu nesta quinta-feira de A5. Ao passear pela comunidade, pai escolhia as locações do clipe de sua nova música, Rainha da Favela. A comunidade parou para ver a cantora e sua turma. A música será lançada no prêmio Multishow, no dia 11 de novembro, e conta com participações de mulheres poderosas no universo do funk, como Tati Quebra Barraco, Balesca Popozuda, MC Carol e MC Katia, menos Anitta, claro. Sem programa da Maísa, Oscar Filho é desligado do SBT. Perder o emprego nunca é a melhor coisa do mundo, disse o humorista. Com o fim do programa da Maísa, o humorista Oscar Filho, de 42 anos, foi dispensado pelo SBT. Acabou. Estou bem, na medida possível. Perder o emprego não é nunca a melhor coisa do mundo, disse Oscar, ao Natalinha do UOL. O humorista, no entanto, mantém as portas abertas com o diretor Fernando Pelégio. Até saiu uma nota falando que o SBT estava pensando em me aproveitar. Falei. Olha só que beleza. Porque a gente lê na mídia, geralmente o contrário. A gente fica sabendo que vai ser mandado embora. Fiquei empolgado, afirmou o humorista. Mesmo com o desligamento, o Oscar disse que não tem o que reclamar do SBT. Mas eu já trabalho na televisão faz um tempo. E sei que são ciclos mesmo. Não tem do que reclamar. Aliás, pelo contrário, eu não tenho do que reclamar do SBT. Porque, bem no meio da Panda e Mia, ficamos dois ou três meses em casa sem gravar. Eu fiquei dentro da minha casa sem gravar, sem trabalhar. E o SBT continuou me pagando. Não diminuiu o meu salário. Então, se eu fosse reclamar agora, seria uma ingratidão absoluta da minha parte. Analisou. O Oscar tem uma reunião com o diretor Fernando Pelégio. O contrato do programa da Marisa acabou, mas vou ter uma reunião com o Pelégio na semana que vem. Vou apresentar um projeto para ver se ele gosta. Estou conversando com ele faz umas duas semanas sobre isso. Se ele não aceitar, vou entender. Porque realmente o momento não é propício. Vou falar com ele, mas pode ser que não aconteça nada. Expectativa tem. Não só na SBT, mas em outras emissoras. Porém, sei que está difícil para todo mundo. Disse Esperançoso. O Moistar, de 42 anos, também falou sobre a parceria com a Marisa, de 18. Ele disse que poderia ter sido estranho juntar um homem e uma adolescente em um programa de TV. Mas que deu certo. Mas, inclusive, contou a ele que antes que encerraria seu contrato com o SBT. A gente conversou. Ela me falou antes de anunciar. Foi muito legal, porque mostra parceria e atenção. No dia que ela falou com a equipe, ela também chegou em mim antes e falou. Acho que vou falar com o pessoal. Revelou. Anitta se apresentará no Grammy Latino 2020, direto dos Artos da Lava. Além da performance, cantora brasileira concorre na categoria Melhor Canção Urbana, na premiação com a música Rave de Favela. Anitta será uma das atrações musicais da edição de 2020 do Grammy Latino, que acontecerá no dia 19 de novembro. Segundo a Variety, a brasileira fará um medley. Juntos são de várias músicas que formam uma peça única, que contará com um hit como Megusta, lançado em parceria com Cardi B e Mike Towers. A performance será realizada nos Artos da Lava, no Rio de Janeiro. Outros artistas como Mark Antony, Karol G, Karol G e Vani também são confirmados. Anitta concorre na categoria Melhor Canção Urbana, com a música Rave de Favela, que contou com a participação de Major Lazer e MC Lan. Teleton 2020 Confira quem estará no evento deste sábado dia 7 no SBT. O Teleton 2020 será exibido ao vivo no próximo sábado dia 7, entre 10h30 da manhã e 8h30 da noite, com flashes sobre o evento a partir das 7h da manhã na programação do canal. A música para Ser Feliz, Daniel, será o tema desta edição. Por conta da Panda e Mia no Choram a Vários pela primeira vez, desde que o Teleton chegou ao Brasil em 1998, as doações puderam ser feitas ao longo de quatro meses. A arrecadação vai até o dia 31 de dezembro de 2020. O evento Arrecada Fundos para a ACD, Associação de Assistência à Criança com Deficiência. Ao que tudo indica, o aprisionador Silvio Santos não vai participar da atração neste ano. De acordo com o SBT, tem a presença confirmada no Teleton 2020 os seguintes artistas. Alcione, o repórter Darlison Dutra, Aline Barros, a apresentadora do SBT Brasil, Márcia Dantas, André Valadão, o apresentador do SBT, Luiz Ricardo, Chitãozinho Choró, a apresentadora do SBT e uma das filhas do Silvio Santos, Silvinha Bravanel, Daniel, Zé Américo, do Café com Bobagem, Dilcinho, Tiziana Vilasboas, dos programas Duelo de Mães, e Bake Off Brasil, As Sejas do Bolo, e chegou a apresentar, durante a ausência na Nádia Haddad, o Bake Off Brasil, Felipe Arujo, o irmão do saudoso Cristiano Arujo, Lívia Andrade, que foi recém-desligado do SBT, Gustavo Mioto, Danilo Gentili, apresentador do De Noite, do SBT, Iver Sangalo, Ratinho, do SBT, do programa do Ratinho, Joelma, que foi da banda Calypso, Cris Flores, que apresenta o Triturando, e o Notícias Impressionantes, do SBT, Julie Rafaela, Ellen Gansaroli, jurada do... jurada não, minto, participante do jogo dos pontinhos, do programa Segur Santos, do SBT, e apresentadora dos sorteios da Telecena, dos sorteios de AES da Telecena, Léo Chaves, que foi da dupla Vitor e Léo, Gabriel Cartolano, um dos apresentadores do Triturando, do SBT, Maia e Maíza, Nadia Haddad, apresentadora titular do Bake Off Brasil, Mano a Massa, Maneva, Marley Cevada, humorista, que está em A Praça é Nossa, fazendo... dois personagens, fazendo o Sangue e fazendo a Nina, que é uma criança levada, e o Sangue, que é um menino de rua, e fazendo a empregada, no quadro humorístico do Domingo Legal, uma empregada nordestina, que faz um humorístico, participação no humorístico, de quem é a mansão do Celso Portioli, do Domingo Legal, Maíla Mendonça, Maíza, que foi... que saiu da... que... saiu da SBT, foi fazer outros projetos, Mato Grosso Matias, Celso Portioli, titular, apresentador titular do... do Domingo Legal, com os quadros que passa a repassa, comprar é bom, é... ganhar é melhor, alguma coisa assim, e... o que mais, André? Ah! E de quem é a mansão, enfim... Ah, e Xaveco, Patati Patatá, Eliana, que apresenta o programa Eliana, aos Domingos da SBT, Paula Fernandes, Sorriso Maroto, Tiago Abravanel, Vitor Kley, Patrícia Bravanel, que... que atualmente está na reprise do programa... é... do programa... Máquina da Fama, que vem sendo reprisado aos sábados, não vai ser reprisado neste sábado, por causa do Teleton, ou vai, vai sim, né? Vai ser apresentado neste sábado, sim, vai ser apresentado. A não ser que haja o SBT Brasil às oito e meia da noite, às oito e quarenta da noite, mas, enfim, né? Mas, provavelmente, não. Deve ser o... Máquina da Fama, às oito e meia da noite. Não, minto. Vinte para as nove da noite, pelo Oeste Brasil. Três palavrinhas, Rebeca Bravanel, atualmente titular, né? Do programa Roda Roda, diário, né? De segunda a sábado, minto, de segunda a sexta, do SBT, Vanessa Camargo e Jota Quest. A emissora ainda destaca que o Teleton 2020 contará com o apoio de Marcão do Povo, apresentador do Primeiro Impacto, Liminha, apresentador dos sorteios até a cena, ao lado da Helen Gansaroli, Flor, apresentadora do Triturando, Ana Paula Renaud, também apresentadora do Triturando, Carlos Bertolazzi, que já teve... Ah! Que trabalha atualmente no... no quadro do programa da Eliana, Minha Mulher que Manda, Quintal da Cultura, da TV Cultura, da Rede Cultura, Otávio Mesquita, do programa Ok Pessoal, nas madrugadas do SBT, na madrugada de segunda para terça, na madrugada de sexta para sábado, Tiago Barnabé, que faz o papel da Narcisa, no programa da Eliana, Mara Maravilha, Murilo Couto, que é um dos participantes do The Noite, do Danilo Gentili, Milene Pavolo, do programa do Ratinho, Cristina Rocha, apresentadora do Caso de Família, Raul Gil, do programa Raul Gil, Théo José, narrador do SBT e da Fox Sports, Jackson Follman, que foi goleiro do Figueirense, Carlos Alberto de Nóbrega, apresentador do A Praça é Nossa, César Filho, apresentador titular do Hoje em Dia, da Record, Rodrigo Faro, apresentador titular da Record, do Hora do Faro, Marcos Mion, apresentador titular da Record, do programa A Fazenda, Sabrina Sato, apresentadora do Game dos Clones, da Record, Oliviano Kier, um dos jurados do programa Bake Off Brasil, e tanto o Mão na Massa, quanto o Seja do Bolo, Beca Milano, também outra jurada do Bake Off Brasil, seja do Bolo e Mão na Massa, Juliana Oliveira, Arlindo Grundi, que vai ser apresentador, aliás, que já é apresentador do Esquadrão da Moda, que agora vai ser por temporada, não mais vai ser um programa semanal permanente do SBT, Lília Cabral, atriz da Globo Lília Cabral, Padre Joares de Castro, que apresenta o programa na Rede Vida, Adriane Galisteu, Moissa Tio Lipa, o jornalista Carlos Nascimento, que está de licença do SBT, por ser da área de risco, ou melhor, por ser da zona de risco, do novo Sean Navarres, Gustavo Kirtan, conhecido como Guga Kirtan, ex-tenista e hoje ator também, e o ator da Globo, Tony Ramos. Vamos torcer para que o novo Teleton faça sucesso. Hashtag verificamos. É falso que o FBI encontrou urnas em latas de lixo em Michigan, nos Estados Unidos. Circula nas redes sociais a reprodução de um post no Instagram, com a afirmação de que o FBI, organização dos Estados Unidos, semelhante à Polícia Federal, teria encontrado no estado de Michigan, urnas eleitorais em latas de lixo. Segundo o texto, os investigadores teriam sido alertados que essas urnas seriam queimadas. Por WhatsApp, leitores da Lupa sugeriam que esse conteúdo fosse analisado. Conviem a seguir o trabalho de verificação. Em Michigan, centenas de urnas foram encontradas numa lata de lixo onde seriam queimadas. Alertado por pessoas populares, o FBI, impediu que o material queimasse e prendeu oito pessoas. A informação analisada pela Lupa é falsa. A foto de lixo na postagem é de 2019 e retrata uma operação realizada pelo FBI na cidade de Sartor Springs, no estado de Nova York. Na ocasião, os investigadores apreenderam dez caixas com documentos e equipamentos eletrônicos de executivos da empresa Turbine Services. Eles cumpriram o mandato de busca em um processo de violação de propriedade intelectual. A imagem original foi publicada no dia 25 de junho de 2019 pelo portal Times Union, na cidade de Albany, em Nova York. A notícia também foi dada pela rede de TV CBS. Por e-mail, a assessoria da Comissão Eleitoral de Michigan comunicou que todas as informações do posto do Instagram são falsas. Não foi divulgada pela imprensa dos Estados Unidos nenhuma notícia, denunciando o suposto descarte ilegal de urnas eletrônicas em latas de lixo, como mostrado pela foto. Também verificaram mensagens semelhantes. O cidadão verifica a agência France Press e aos fatos. Hashtag verificamos. É falso que Bolsonaro seja um dos soldados mostrados em foto antiga. Circula pelas redes sociais. Um post com uma foto de dois militares abraçados. A imagem é atribuída ao presidente Jair Bolsonaro, que atualmente está sem partido, na época em que servia ao exército. Por WhatsApp, leitores da Lupa sugeriram que esse conteúdo fosse analisado. Confiou a seguir o trabalho de verificação? Este fofinho, a Lupa, é o Bolsonaro nos tempos do quartel. Se ele tivesse saído do armário nesta época, não estaria agora pregando ódio e ferrando o Brasil. Para não dizer outra coisa, né? A informação analisada pela Lupa é falsa. Os dois homens fotografados são militares norte-americanos. A imagem faz parte do acervo virtual de fotos Homohistory, que retrata a presença de pessoas LGBT nas Forças Armadas dos Estados Unidos. O site do acervo alerta, no entanto, que os militares fotografados são anônimos. E, portanto, não é possível saber se formam um casal ou se são apenas dois amigos. Desde 2019, a foto é falsamente associada ao presidente Jair Bolsonaro, que atualmente está sem partido, na época em que serviu ao exército. Esta imagem também foi verificada pelo site Ifarsas. Hashtag verificamos. É falso que tratamento precoce evita a infecção da Covid-19. Circula pelas redes sociais um vídeo em que uma mulher afirma, entre outras coisas, haver tratamentos comprovados contra a Covid-19. Ela diz que existem medicamentos profiláticos contra a doença, que tratamento precoce evita o surgimento de pneumonia. Por WhatsApp, leitores da Lupa sugeriram que este conteúdo foi analisado. Confia seguir o trabalho de verificação. Nós já sabemos que a doença Covid tem tratamento. Triste vídeo que circula pelo WhatsApp. A informação analisada pela Lupa é falsa. Os cientistas ainda não conseguiram encontrar nenhum tratamento comprovadamente eficaz e seguro contra a Covid-19. De acordo com Fabrício Martins Valois, professor da Universidade Federal do Maranhão, o FMA, não há ainda nenhuma conduta farmacológica específica que possa ser hoje orientada para os pacientes com diagnóstico de Covid-19 de forma indiscriminada, considerando a eficácia e segurança do fármaco. Nós não temos essa evidência, disse. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o AMS, há tratamentos de suporte respiratório para pacientes gravemente enfermos, como a ventilação e o uso da dexametasona, um corticosteroide, ou corticosteroide, que pode ajudar a reduzir o tempo de uso do ventilador e salvar vidas de pacientes com doenças graves e críticas. Não existe ainda, contudo, um tratamento com a Covid-19 em si. Informações de que a azotromicina, cloroquina e vermictina são tratamentos eficazes contra o SARS-CoV-2 circulam pelas redes sociais, mas não há qualquer comprovação científica disso. Na verdade, a azotromicina é um antibiótico que pode ser usado contra infecções bacterianas secundárias em casos de Covid-19, mas não atua diretamente contra o virus causador da doença. A respeito da cloroquina, a lupa já mostrou que seu uso em pacientes internados com a doença não trouxe benefícios, como a redução na letalidade ou no tempo de internação. Além disso, efeitos colaterais como a arritmia cardíaca vem sendo observado em muitas pesquisas, levando a Associação Médica Americana a emitir um comunicado pedindo que o uso da cloroquina fosse limitado a estudos clínicos e dentro de hospitais sob rigoroso controle. Por fim, não há nenhum estudo publicado em revista científica que comprove a eficácia da ivermectina contra a Covid-19, como também já foi mostrado pela lupa. Sabemos que a profilaxia, que é a pessoa que não está doente, passa a tomar o medicamento para que ela não fique doente. Fazer a profilaxia é algo que vai evitar que as pessoas adoeçam. Na verdade, a informação analisada pela lupa é falsa. Não há profilaxia, medicamento é eficaz contra a infecção pelo novo choronavirus. É o que dizem a OMS e os Institutos Nacionais de Saúde, NIH, na sigla em inglês, ou NIH, órgão governamental de pesquisa dos Estados Unidos. Apesar disso, alguns medicamentos estão sendo avaliados em estudos científicos, como a hidroxicloroquina, por exemplo. Segundo um estudo clínico feito com metodologia rigorosa e publicado no The New England Journal of Medicine, essa medicação, fornecida por 4 dias, não foi capaz de reduzir a taxa de infecção por Covid-19 nos 14 dias subsequentes ao seu uso, quando comparada com placebo. A ivermectina também vem sendo apontada como possível profilaxe, mas, de acordo com um estudo publicado pelo The Journal of Antibiotics, ela é um medicamento amplamente conhecido no tratamento de verminose, pediculose e manifestação por carrapatos e pulgas, e parece ter efeitos antivirais in vitro. Um estudo realizado por um consórcio público-privado, liderado pelo Instituto de Pesquisa de Doenças Tropicais e divulgado pelo governo argentino, observou que a administração da substância em uma dose de 0,6 mg por kg de peso, três vezes a quantidade usual, produz efeitos sobre o vírus, mas os resultados ainda não foram publicados em qualquer periódico científico, e, portanto, não foram analisados pela comunidade médica. Além disso, a análise foi feita com apenas 30 pacientes, uma quantidade muito pequena. Existem ainda outros medicamentos sendo avaliados para a profilaxia pré e pós-exposição, como a cloroquina, lupinavir ou ritonavir, nitazoxanida, conhecido como anita, rendesivir, plasma convalescente, porém ainda sem resultados, como informa a plataforma do programa Telesaúde Brasil Redes, do Departamento de Atenção Básica, DAB, do Ministério da Saúde, em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o FRGS. Se a gente trata o vírus precocemente, a doença não aparece, a pneumonia não surge, foi tirada de um trecho de vírus que circulou pelo WhatsApp. A informação analisada pela Lupa é falsa. Não existem evidências de que qualquer medicação dada no início dos sintomas a Covid-19 possa evitar a evolução desfavorável para a pneumonia. Foi o que disse Estevam Urbano, infectologista, presidente da Sociedade Mineira de Infectologia e integrante do Comitê de Enfrentamento a Covid-19 de Belo Horizonte, por telefone à Lupa. Segundo ele, alguns trabalhos iniciais com cloroquina até mostraram o benefício, mas logo depois apareciam em estudos mais sólidos, mais conclusivos e usando metodologias cientificamente mais corretas, que não comprovaram isso. Essa afirmação é feita com bases científicas muito frágeis e este protocolo não pode ser usado de forma rotineira, porque não há subsídio científico para tal, disse. A Americano cria academia ao ar livre só com troncos de árvore. Em tempos de Panda e Mia, fazer exercícios dentro de academia se tornou alvo raso. Ambientes fechados não são indicados por causa da ameaça de dissenação do Chorona Bias. Muitos tiveram de abandonar suas rotinas de treinamento físico. Now Zachary Skidmore, o ex-militar do exército dos Estados Unidos, criou uma academia ao ar livre, do lado de fora de casa, em Ohio, na qual todos os equipamentos, todas as barras e os pesos são feitos de troncos de árvore. O americano disse, de acordo com a reportagem publicada pelo James Starr, que levou 60 horas de trabalho durante duas semanas para concluir a academia, que ele batizou de Lumberjack Gym. E a última do jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim, português tomando banho. Manuel está tomando banho e grita para a Maria, E Maria lhe entrega o shampoo. Logo em seguida, ele grita novamente, Oh Maria, me traz outro shampoo? Mas eu já te dei uma, ganhei mesmo homem. É que aqui está a dizer que é para cabelos secos. E eu já molhei os meus. E com essa, eu vou embora. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O jornal André Mourinho, edição de sábado, 7 de novembro de 2020. Fica por aqui um super beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até a edição de domingo, 8 de novembro de 2020. Se Deus quiser, os anjos vão permitir. Tchau pessoal, a gente se vê por aqui, Melguardianos. Seis abençoados e abençoados. A cobertura angelical com vocês. Assim é, ah papai, nós não somos os criadores do universo. Mas com certeza, oh, somos filhos do grande criador. Fui! 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 Fui!